Fala galera, Nando na área. Cara, é uma pergunta. Já pensou em vender em dólar? Já pensou em ganhar comissões em euro? Já pensou em vender nos Estados Unidos, na Europa? Você da sua casinha? Cara, o papo desse vídeo vai mudar o conceito desse canal. Cara, o que eu vou te trazer hoje, sem dúvida, vai mudar tudo. Ó, a gente vai falar da maior plataforma de afiliado da face da terra. Então, se você quer saber mais sobre isso, você está no lugar certíssimo. Vem para o vídeo, que eu vou te ensinar passo a passo como você anunciar fora do Brasil, usando a ClickBank. Então, só para! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Nando em Rúmulo, mais uma vez. É sempre um prazer ter você aqui, mano. Agora vai dar esse papo mesmo, de coração. E eu espero verdadeiramente estar ajudando, estar tirando você do ar para mim. Beleza? Ó, o papo hoje é bravo mesmo, né? Cara, é fora do conceito. A gente vai falar da ClickBank, a maior plataforma do mundo de afiliação, onde você consegue ter comissões em euro, em dólar, cara. Cara, é surreal o que a gente vai falar hoje mesmo aqui. Sem dúvida. Todo o motivo desse vídeo, cara, é para você pensar e repensar. Se eu posso fazer em dólar, se eu posso não estar ali batendo de frente com a galera ali, se eu posso me diferenciar, por que não rever? Por que não pensar nisso? Por que não fazer isso e me diferenciar? Eu estou fazendo isso. Ó, começou a pingar. Começou a mudar. Beleza? Então, a gente vai falar sobre a ClickBank, que é a maior plataforma hoje do mundo, de como você ganha em dólar. Eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a sua filosofia, a sua forma de pensar. E nada mais, nada menos que a gente vai estar lidando com a galera de fora aí, a galera dos Estados Unidos aí, os funis, as formas que eles trabalham, a gente vai estar aprendendo aí e a gente vai estar avançando. O papo desse vídeo é esse. Eu, velho, espero que você goste. Ó, primeiro a ver no canal, cara, se você quer saber como anunciar no Google, Facebook, como ganhar em dólar, como fazer funil, como trabalhar com mais... Como ganhar a linha de casa, você está no canal sem retomar. Então, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever, porque quando você se inscreve, dá like, comenta, mais gente vê esse vídeo. O que é que acontece? A gente ajuda mais pessoas. Então, para, cara, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas sacadas e não perder nossos conteúdos. E bora para o vídeo. Bom, galera, já estou aqui mostrando a tela do computador, a gente vai falar tudo aqui, tá? Não vai ficar um vídeo denso, não separa papel e caneta, pega uma água aí, coloca do lado, porque o papo é bravo mesmo, tá? Foi de volta? Então, vamos lá. A partir do princípio, você vai procurar aí no Google e você vai encontrar essa plataforma aqui, chamado Clickbank. Como a gente já falou, algumas pessoas já conhecem, outras não, mas a gente vai falar aqui para quem está iniciando, ele, para quem vai fazer a primeira vez, futuramente, entrar vídeo mais complexo. Mas o que eu vou te ensinar aqui, você coloca em prática, mas em prática quer dizer, você já pode ter o seu primeiro resultado ainda essa semana, tá? Então, você procura, entra a primeira coisa que você vai clicar em Single Open, né? Você pode traduzir, tá? Sempre eu falo para traduzir aqui, Eu, porque eu sou meio gaiato, meu inglês é péssimo, mas eu consigo entender algumas coisas. Então, você traduz aqui, tá? Então, vai aparecer tudinho aqui e tal. Cadê, cadê, cadê a tradução? Traduzir para português. Bom, não deu aqui, mas você tem que ter que, às vezes, dar a bug em mim. Beleza? Então, você entra aqui, deixa eu ver se traduziu, ó. Traduzir, ó, pá, pá, pá. Inscreva-se, beleza. Você clica em inscreve ou se você tiver já conta, você conecta, né? Então, aqui, ó. Você vai vir para cá, preste tudo isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui é parte. Todo mundo consegue se cadastrar na plataforma. Você vai traduzir a página, lendo e preenchendo. Show de bola? Ó, e depois, se você já tiver, aqui é para você entrar. Como sempre, traduz a página, que já está meu e-mail, já está meu e-mail, já está meu e-mail, já está meu e-mail, que é a senha. E, clique em login, é entrar. Mas, quando você entrar, você vai cair aqui, cara. Aí é que começa a filosofia. Você tem que se atentar a várias coisinhas que eu vou falar aqui, tá? Eu trouxe o passo a passo aqui, vamos ver o que é que a gente consegue desenrolar, tá? O basicão está aqui, mas o que importa é que, cara, às vezes o prático é o que dá restado. Às vezes falar demais, coisinha, tá, tá, tá. O que eu vou te falar aqui é o prático. Então, só bora que vai dar tudo certo. Então, a gente vai seguir um passo aqui, que eu achei relevante aqui. Qualquer coisa a gente vê aqui, que eu criei um conteúdo aqui. Quem quiser esse conteúdo aqui, passo a passo, você me fala que eu libero lá no nosso grupo do Telegram, no grupo VIP, né, que é melhor lá e tal, pra interagir também, ponto. Tá? Observação, cria a conta, beleza. Qualquer um pode fazer isso. Show de bola, cara. Então, o segundo passo é você criar um ID, tá? Preencha todos os dados, que é isso. Aqui na sua conta, preencha todos os dados, depois que você entra, tem todas as informações, sempre falo, tá? Então, você vai preencher tudo. Mas o primeiro passo em si, que, cara, é tudo aqui, é o seu ID, é onde vai marcar suas vendas, é o que vai ser marcado pra você receber suas comissões. Beleza? Então, você vai vir aqui em contas, ó. Eu já tenho uma minha, já criei, mas é super simples. Você clica aqui, ó. Clica, vai aparecer isso aqui, você preenche, ó, afiliado e tal, aí você coloca aqui, segue aqui essas características, clica em registrar, pronto. Aí eu vou criar esse registro aqui pra você, ó. Isso aqui, você vai entender mais na frente, mas isso aqui é seu ID. Então, todo o link que você anunciar, você vai ter que incluir esse ID aqui, mas a gente vai falar lá na frente sobre isso. Show de bola? Então, vamos lá. Qual o próximo passo aqui? Beleza. Dicas, tá. Existem nichos e subnichos. Certo. Principal nichos, green products, né? Saúde, fitness, business, né? Que é dinheiro. E email marketing e relacionamento, tá? São os principais que eu falo. Dica 2 aqui, importante analisar sempre a gravidade. A gente vai já chegar lá, o que é gravidade, e a gente vai explicar melhor. Dica 3, melhores países pra você, porém mais disputado, né? Os melhores países onde você vai encontrar mais pessoas buscando, porém, os mais disputados. Então, de repente, você criar a sua estratégia, tá? Então, Estados Unidos, Canadá, e esses aqui, eu selecionei, tá? Dica 4, você pode sair da concorrência, lembra, tá? Então, às vezes é bom você sair da concorrência, porque a gente sabe que é a maior plataforma do mundo, tá? Você vai ganhar em dó, mas também você vai ter mais concorrência. Então, pense diferente, fuja um pouco, tem várias estratégias, você pode usar, como por exemplo, eu também vou falar aqui, na verdade, eu vou só falar aqui, mas em outros vídeos, a gente vai falar mais, a gente vai fazer um passo a passo, porque eu ainda tô testando, você vai fazer lançamentos, você vai fazer captura de lead pra produtos, entendeu? Eles tem funilos incríveis, bem melhores, do que a gente usa aqui no Brasil. Então, a gente pode ser uma dica pra você, tá? Primeiro passo, escolher produtos, né? O que é que eu faço? Gravidade, como eu falei, lembra que eu falei da gravidade aqui, ó? Então, gravidade média, 50 mil para cima, vamos lá, então. Onde a gente acha os produtos, né? Primeiramente, vou fechar aqui, vai ficar melhor, tal, tal, tal. Então, onde que eu acho os produtos, você vai vir aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Afiliado, mercado, mercado de afiliado. Lembra que você pode traduzir a página, tá? E a gente vai criar aqui uma campanha rapidão, eu não vou entrar em esse, em campanha, porque já tem 1 milhão e 720 mil campanhas aqui, eu ensinando passo a passo como criar campanha. Show de bola, eu falo rápido mesmo, porque eu também não quero me estender tanto nesse vídeo, tá? Então, aqui tem vários, você pode procurar por categoria, tá? Aqui, ó, por categoria, você pode incluir valores, comissão e tudo. Eu gosto de começar pelo princípio de você escolher produtos aqui, você só dá um buscar aqui, sem digitar nada, que ele vai aparecer os produtos mais caros, entendeu? Os melhores, tá? Show de bola, quando a gente fala de gravidade, eu falo disso aqui, ó, então isso aqui é a quantidade de vendas da última semana desse produto, ó, então ele tá bem legal. O que foi que eu falei lá? O que é que eu falo pra quem tá começando? Por exemplo, ó, 50 mil pra cima, aqui tem um, aqui tá bem legal, que tá 481 mil, entendeu? São produtos que são vendidos, então isso aí você tem que ver, porque eles são produtos de fato, é como se fosse a hotmart lá, entendeu? 150 graus, é claro que você não vai começar pelos produtos que tem mais grau, principalmente quem tá ensinando, então pega ali 50 mil, tá? Ó, esse aqui de baixo é 380, aí você vai vendo, tá? Eu escolhi que é um produto, não sei se ele tá aqui na primeira página, deixa eu ver se eu achei ele aqui, tá aqui, ah, tá aqui, ó, é o TED OATS OATIN, que é produtos, e o cara ensina lá, é, como montar, como fazer bancada, como fazer, como trabalhar com madeira, como se fosse um macineiro, tá? Então eu escolhi isso aqui pra gente ganhar na time, olha aqui como é que tá aqui, ó, ele não tá tão alto, tá? A gravidade dele, tá? Ele tem um link de afilhado, que é bem importante que a gente vai falar sobre isso, então ele é um produto bem legal, ah, como é que eu faço pra promover isso? Vai chegar ali, você pode clicar aqui, criar um link, ou você pode ir aqui em afilhado, você criar seu link lá na afilhado, mas vamos seguir o passo a passo aqui pra gente não se perder, show, beleza, então esse aqui é um produto, ah, eu não preciso me afiliar, não, eu não preciso, quando eu, quando eu, quando eu ver que o produto tá dentro do requisito, que eu vou fazer como estratégia, que a gente também vai falar sobre isso, então eu clico em promover, ele vai abrir essa aba aqui, e eu vou criar aqui, eu vou colocar meu apelido, quando eu coloco meu, lembra do seu apelido lá, né, o meu, por exemplo, o meu é Nando Júnior, que eu criei lá no começo, tá, se você quiser colocar o restreamento, coloca aqui, aí eu gero um link, um, um hoplinks, tá, isso aqui é importante, agora aqui é hoplinks, pronto, já criei meu hoplinks, entendeu, só que eu não indico você fazer por aqui, ah, eu prefiro por aqui, beleza, eu indico você pegar o seu link de afilhado, nesse link aqui, que é a página que a gente cria lá, tá, vou já mostrar mais sobre isso, vamos ver que o nosso próximo passo, ah, segundo pilar, para escolher produtos comissão média de 50 dólares, tá, então esse aqui está uma comissão relevante, né, olha, é 64 dólares e 88 centavos de dólar, então, beleza, tá dentro, tá, terceiro pilar, para escolher produtos, tá, produto com nome específico, que esse produto aqui tem um nome razoavelmente específico, que a gente vai já ver aqui, a gente vai trabalhar muito com o tradutor, tá, principalmente quem, quem está iniciando, então pega aqui, abre o tradutor, é, digita a palavra, vou até pegar aqui, que eu já separei aqui o nome desse produto aqui, deixa eu pegar aqui, tá aqui, então, eu vou vir aqui, copiar, então, eu vou, esse, esse produto é de, aí vai dizer, cartaria TEDx, é um cara que mexe com cartaria, TEDx é o nome do cara, e ele mexe com cartaria, ele ensina, a gente vai ver melhor na página de venda, é interessante você saber, um pouco do produto, ele dá uma olhada, se tem vídeo de venda, todo, mesmo que você não entenda a língua ali, mas, é, você tem um parecer, como se fosse, anunciar no Brasil, a página tem que ter, aquela coerência, de venda, prova social, pessoas falando, tem uma cópia relevante, você pode traduzir a página, como eu falei, então, basicamente funciona assim, deixa eu ir embora, então, vamos voltar aqui, vamos seguir o passo, como eu falei, observação, um link, se chama Hoplink, tá, é, importante, é, sempre que há o link, pela página de afiliado, lembra que eu falei, então, você vai entrar aqui, você vai ver como é bem legal, você vai entrar aqui, aqui, página do afiliado, quando eu tiver a página do afiliado, eu não indico nem fazer, tá, não vou mentir, eu não gosto, aí você entra aqui, aí você vai ver os links, tá, tem um mosquito aqui, me aperreando, acontece, quem sabe faz ouvir, tá, você entra na página, aí você vai ver, ó, você vai baixar aqui, você pode traduzir, tá, traduzir aqui, vai ver as comissões, inclusive, aqui é bem legal, que ele tem, é, tipo, às vezes, ele, lá nos Estados Unidos, eles vêm em um produto casado, entendeu, então, ele vai vender um curso, e ele já vai colocar uma ferramenta, e ele já vai colocar mais uma portilha, quando a festa, a comissão, ela tá, atrapassa ali, o que você esperava, tá, eles usam muito esse funil, é cultura deles lá, tá, então, aqui você vai ver tudo, como eu falei, só pega aqui, traduz a página, rapidão, show de bola, dessa aqui, que você vai encontrar, ah, principal, onde é que eu vou encontrar meu link, você vai encontrar seus links aqui, tá, esse aqui é o seu link, tá, você pode, eu não sei se aqui vai dar a opção de criar, você precisa vender, tá, 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 se não, se você não possui, é, uma conta, clique aqui, ah, não, que é pra criar conta, tá, aqui nesse caso, vai ter páginas que você vai ver, que eles vão criar, você vai colocar só seu ID lá, e ele já vai criar automático, nesse caso aqui não, nesse caso, você vai substituir, é, o XX, como ele tá falando aqui, pelo seu ID, é simples, só isso, então, por exemplo, aqui, eu vou fazer aqui, eu já fiz, mas eu vou fazer de novo, vou pegar aqui, vou copiar meu ID, aí vou vir pra cá, pronto, esse aqui é o link normal, tá vendo, e esse aqui é o link com meu ID, que é o que eu vou usar, vê o que foi que eu substituí, só substituí isso aqui, vou até aumentar aqui, pra ficar melhor, ó, eu só substituí, vamos lá, vamos lá, só substituí isso aqui, ó, dá uma olhada lá, no XXX, ó, os 3X, eu fui e coloquei o meu ID, lembra do ID lá no princípio, tá, isso aqui que vai marcar só mesmo, tem que ter isso aqui, tá, se você levar esse link aqui, pra criação da campanha, não vai marcar, então, depois não venha reclamar, tá aqui, fácil, certo, então, você pega o nome, entra na página, vê que tá aqui, então, link principal de afiliado, vê, pega, traz pra cá, então, coloca o seu ID do jeito que você achar melhor, muito importante isso aqui, você vai, aqui, substituí o XXX pelo ID, dando junto, tá, tá vendo aí, aí você pode também colocar rastreamento, pelo menos, por exemplo, aqui o Google Ads, GX, aí você faz rastreamento conforme você quer, tá, só de bola, entendido até aqui, pronto, analisei, eu posso analisar, então, vamos lá, vamos criar, vamos ver aqui, que essa jalsa abre mesmo, vou pegar aqui, contra-se, e vou abrir aqui, então, aqui já é meu livro de afilhado, tá, esse link que eu vou usar dentro da criança da campanha, então, vai abrir aqui o meu ID, como que eu sei, bom, vamos tocar nesse assunto, como que eu sei, vamos já ver isso, como que eu sei se o cara vai cair minha comissão, olha só, porque tem uma chamada, um timeline, você pode traduzir, como eu falei, ó, e tem um vídeozão aqui, vai abrir, até, tá um pouco lento, mas é normal aqui na minha região, entendeu, ó, eu tenho clientes que comprar, testemunhas, ó, ó, uma painel, é razoavelmente legal, e o engraçado que ele tem outras páginas, quando você pede passar, aí, apareceu ainda agora, agora não apareceu, porque eu fechei já, aí, tem outras formas, se a pessoa quiser ver tudo em texto, ó, ó, o que que ele cria aqui, ó, ele ensina a fazer isso aqui, ó, essas coisas lindas aqui, não é legal, então, aqui tem tudo, tudo que ele fala, que preço tudo, mais de 16 mil planos, tal, vai abrir daqui a pouco, o botão de compra, ó, abriu aqui, tal, ó, daqui a pouco ele abre o botão de compra, então, enquanto ele abre o botão de compra pra gente, ó, pra gente, ó, retorne o vídeo do topo, nossa página bem interessante, daqui a pouco ele vai abrir aqui o botão de compra, enquanto ele não abre, a gente vai seguindo em frente, tá, pra criação da campanha, vamos ver o primeiro passo aqui, pra gente, não ficar perdido, então, criação de campanha, o que vai mudar normal, o país, né, você vai selecionar, então, vamos lá, vamos criar aqui, aqui na lata, como é que eu faço pra saber as palavras certas, como é que eu faço pra saber isso, como é que eu faço pra pegar a modelo de exemplo, vou já dar um tipo, tá, então, vamos criar a campanha aqui embaixo, pra você não se perder, campanha, como eu já falei, é o mais fácil que tem, você tem que entender o conceito, as estratégias, as palavras-chave que você vai usar, entender a ferramenta, a plataforma que você vai anunciar, então, aqui embaixo, vendas, pesquisa, clique em continuar, que você se coloca a site agora, eu já fiz isso aqui, tem muitos vídeos aqui no canal, falando sobre isso, então, espero até a internet ajudar, que é normal, tá, todo mundo que me acompanha aqui, já sabe, beleza, tá carregando, paciência, né, aí você faz aqui, eu não vou fazer, mas você coloca aqui o nome do produto, sei lá, até dizer o nome do produto, beleza, eu indico você, não começar com isso aqui, o que é que vai fazer, vai trazer produtos, tá, é, produto não, parceiro, desculpa, tipo, YouTube, vai aparecer no YouTube, quero deixar pra aparecer, tô começando, não quero deixar, é uma escolha sua, quanto que eu posso gastar, é uma escolha sua, tá, eu tiro, é, pras campanhas novas, porque eu não sei ainda, deixa, deixa, deixa começar a acontecer as coisas, beleza, área que que entra a coisa, então, onde que eu vou anunciar, lembra que eu falei, então, você vai anunciar pra outros países, então, você vai inserir outros países, então, você vem aqui, marca, vem pesquisar, eu não vou colocar todos, eu vou pesquisar só um, mas lembra que eu dei a dica aqui no material, dos países melhores, então, eu vou colocar só os Estados Unidos, mas é basicão, por exemplo, se eu quisesse colocar outro, já coloquei os Estados Unidos, se eu quisesse colocar, sei lá, Nova Zelândia, só clica aqui em cima, que ela vai vir pra cá, pronto, salvei, então, eu vou anunciar só os Estados Unidos, e Canadá, ah, eu quero colocar todos, aqueles todos que tu falou, vai colocando um, pronto, feito isso, ó, batalha, então, você vai inserir esses países, tá, mas isso aqui é um conteúdo bem valioso, tá, em português, posso deixar ou não, eu gosto de colocar a Espanha aqui nesse caso, mas, não tem tanta relevância deixar português, tá, mas, eu vou deixar, aqui, você pode colocar francês também, é bem relevante, tá, aí vai de você, tá, quanto que eu posso gastar, não sei, sei lá, 30 reais, 20 reais, eu quero começar só com 20 mesmo, tô começando, quero testar, deixa aí, sempre um novo campanho, a gente vai começar com cliques, né, pra gente começar a entender o povo, é, quanto que tá esse, essa palavra-chave, aí a gente entra em planejador de palavra-chave, né, então, vamos lá, vamos lá, que é pra galera saber, não, como que eu sei qual as palavras eu vou usar, se eu vai pegar o nome do produto, que é, que é Ted Wolf, e você vai ver se tá tendo busca dessas palavras, então, você vai vir no planejador aqui, deixa eu só trocar aqui, que esse é um planejador novo, e não acho tanta palavra, beleza, você vai vir aqui, opa, tá carregando, planejador de palavra-chave, você já sabe, a maioria da galera já sabe, aí eu vou e pesquiso aqui, qual as palavras que tá sendo mais pesquisada, é remetente a esse produto, então, eu tenho busca, então, eu tenho 50 busca média, ó, o CPC tá razoavelmente, 3,39, lembrando que a comissão é 60 reais, vai dar, vezes 5 aí, vai dar, cara, vai dar, quase, quase, 60, vezes 6, vezes 5, cara, agora falhou na cabeça, 300 e poucos reais, tá, então, aí, você já sabe que tá tendo busca, né, ah, desfaça, tá tendo busca aqui no Brasil, né, então, a gente vai ter que mudar, eu errei aqui, então, vamos lá, você vai ter que mudar o país, vou recomeçar, porque é pra galera ficar ligada, então, eu vou vir aqui, planejador, já peguei a palavra-chave lá, o que é que eu vou mudar, vou clicar aqui em descobrir, vou pesquisar aonde, aí você pesquisa em cada país que você quer, aí você vai de um por um, tá, vou pegar aqui primeiro, pelos Estados Unidos, não sei como é que tá, Estados Unidos, não, então, tá, usa, cara, cadê? Não, 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 desfaça, isso aqui é a língua, porra, tô ficando doido, então, é inglês mesmo, tá, acontece, tá, acontece, aí o país, clico no país, desmarco aqui, coloco todos os que eu quero, tipo, coloquei Estados Unidos e Canadá, então, coloco Estados Unidos e Canadá, coloquei mais, procure mais países, beleza, salvo aqui, aí agora eu vou buscar as palavras-chave lá dentro do país, mano, isso é fora do comum, né, aí eu vou, é, já marquei tudo, agora eu vou pesquisar, colocar aqui a palavra, aí eu pesquiso, vê se tá, ó, o clique lá, tá um pouquinho mais caro do que aqui, um pouquinho não, um pouco, né, pô, isso aí é um bom de você analisar, tá, 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 tá muito caro, pô, às vezes é legal você subir pra testar, tá, você trava ali, é, entre reais, tá, às vezes é bom, tá, mas aí, tá, as buscas que estão tendo nesse sentido, é isso aqui, aí você vê a semelhança, por exemplo, isso aqui, ó, é legal, como eu separei, review, eu não sei se é tão legal, mas posso testar, entendeu, mas sempre quem tá começando faz as palavras-chave mais direcionada, não faz muito amplo, mas mais direcionada pro produto, que é melhor de você vender, show de bola, beleza, então tá aqui, você vai pesquisar assim, às vezes vai tá muito caro, beleza, procura outros produtos, cara, não, não, não foca nesse aqui, isso aqui é pra exemplificação de aula, tá, mas eu vou deixar de rodar, tá, então, isso aqui é o CPC, então eu posso pegar e, sei lá, tá, seis reais tá um pouco caro, mas eu posso colocar aqui três, sendo que a comissão é mais de 300 reais, tá, é, transformando em real, então show de bola, posso começar, posso testar, posso deixar aí, pronto, extensões, eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas vou deixar conteúdo aqui abaixo, pra você saber criar cada uma das extensões que você precisa, e as principais que é pra você, é o complemento do seu anúncio, ele vai dar mais informação pro seu anúncio, então a pessoa quando bater o olho, ela vai ter tantas informações, que ela vai clicar, tá, só vai continuar, basicão, isso aqui é basicão, tá, isso aqui tem muito vídeo aqui, eu ensinando isso aqui, tá, nome do grupo, você coloca, já separei as palavras-chave aqui, né, você já pegou a sua, já pesquisou, eu separei pra gente ganhar tempo, claro, então eu já vou incluir lá, vou colocar em frases, né, que eu tô começando, vou ver o que é que vai acontecer, então, não tem como ser diferente, então eu já marquei as palavras principais, que eu achei, tá, pronto, salvo, continuo, vamos aguardar, enquanto a gente toma água, já tomou água aí também, opa, já abriu, então vamos lá, é, esse anúncio responsivo, não é bom pra quem tá começando, tá, quando você tem uma quantidade maior de cliques, de vendas, você troca pra eles, eu queria eles, você volta pro anúncio de texto aqui, tá vendo aqui, anúncio de texto, assim, alterar, eu já separei, aqui, o link, né, eu já separei algumas coisas, então, vamos lá, vamos pegar primeiro o link, bem interessante isso aqui, tá, como que a gente vai fazer, a gente vai entrar no, é, esqueci agora, mas eu, eu anotei aqui, vamos lá, vamos lá, é, eu observei aqui em algum lugar, ah, tá, Bitly, a gente vai usar o Bitly, que o, a plataforma, é, do Google não aceita, tá, os links, da, da, da Citibank, é como se fosse a Eduist, tá, como se fosse a Monetize, quer dizer, onde você vai lá na Bitly, e, cria o seu link lá, e traz pra cá, mas, é, de antemão, você vai sempre usar, o seu link principal, como eu falei, então, você vai, lembra do link principal, que eu criei lá, que eu tirei o x, e coloquei meu id, aqui, então, é isso que eu vou usar, é isso que eu vou usar, antes desse teste, tá, então, eu vou pegar, vai ser o primeiro link, da campanha, isso aqui é o principal, você colocar o link, seu link certo, e você criar um link na Bitly, aqui, que é pra você, como que eu crio, você vai pegar o seu link, vai vir criar, é, vai colocar aqui o URL, ó, vai colocar o URL, entendeu, e ele já vai pegar aqui, já vai puxar, aí você coloca aqui o nome que você quiser, tá, aí você só salva, pronto, aí ele vai ficar salvo aqui, ó, então, já tá aqui, então, esse é o link que eu vou usar, ó, que eu criei, inclusive é do produto, ó, já tinha criado, mas você vai criar aqui, como eu falei, pega o link original lá, que você trocou o IDzinho, e cria, criou, vai vir pra cá, ó, tá o primeiro aqui, aí eu só pego, copio, isso aqui é muito importante, demais, assim, muito mesmo, tá, aí você vem e coloca aqui em, acompanhamento, tá vendo, isso aqui é o principal, depois você cria todo o conceito, do anúncio, tá, então vamos criar lá o conceito do anúncio aqui, então, eu já separei aqui algumas coisas, já separei o ID aqui, então, isso aqui, como que eu vou achar, vamos lá, vamos lá, vou mostrar como que você vai achar, pra você ter como base, tô perdido, não sei como que eu vou achar, não sei como é que acha a palavra, você vai vir aqui, calma aí, deixa eu abrir aqui, você vai ver modelos dos anunciantes, que tão anunciando, às vezes até o mesmo produtor, pra você ter base, pra você criar os seus anúncios, lembra sempre de usar o tradutor, tá, eu tô ganhando tempo aqui, mas é interessante você olhar o tradutor, pra ver o que a galera tá fazendo ali, pra ver se tem um conceito mesmo do produto, você pode pegar, essas headlines daqui, e trazer pro tradutor, pra ver se tem um conceito certo, você pode pegar a headline de outras páginas, entendeu, aí vai de você, show, então, vamos lá, vamos lá pro próximo passo, que eu ia falar, bom, a gente vai vir aqui em ferramentas, a gente vai vir aqui em diagnóstico e visualização de anúncios, o que é que eu vou fazer aqui, eu vou olhar, eu vou dar uma olhadinha, ver o que é que a galera tá, tá criando, então, o que é que eu vou fazer primeiro, primeiro trocar o local, né, então, vou pegar os Estados Unidos, né, que a gente vai, vai anunciar pra fora do Brasil, então, nos Estados Unidos, língua, inglês, claro, inglês, é inglês, aqui no caso é inglês, ó, é inglês, já me lembrei, então, você pega em inglês, você pode ver celular, o computador, beleza, então, qualquer um produto que a gente tá anunciando aqui, pra gente dar uma coladinha aqui, não faz do mesmo jeito, né, mais, então, é o TEDS, ou, então, vamos lá, vamos ver se tem anúncio nos Estados Unidos, se tiver anúncio em Estados Unidos, é quase possível que esse produto seja realidade, então, é bem melhor você anunciar pra lá, então, vamos lá, vou aqui, ó, em pesquisar, vou salvar, e vou dar um buscar, aí ele vai me aparecer os anúncios, quer pra mim dar aquela coladinha básica, ó, não apareceu aqui, vou procurar no Canadá, talvez aqui não seja tão legal, então, não tem aqui, talvez no Canadá seja melhor, então, vou procurar aqui no Canadá, se eu não me engano, esse produto aqui é da Austrália, então, vamos procurar aqui na Austrália, inclusive, você pode direcionar pra lá, né, ó, tá aqui a Austrália, você pode direcionar só pra lá, mano, isso aqui é um conceito que você vai, ó, você vai ter no seu site aí, ou, ó, não apareceu, então, eu me confundi, pode ser que seja do Canadá, se não tiver anúncio, tem uma probabilidade menor de você ou ganhar ou de você perder dinheiro, tá, então, não tem, aí você pode criar, sabendo onde é que é o produto, entendeu, e tentar achar, deixa eu ver se eu coloquei a, tá certinho aqui, não tá achando mesmo, nenhum anúncio, mas, mas vamos lá, vamos seguir aqui, tá, vamos seguir aqui o conceito, então, você vai buscando, o que é que vai acontecer aqui, você pode achar anúncios aqui, tá, anúncios de alguns produtos, eu posso pegar aqui outro produto aqui, só pra você ter como base, só pra você entender, eu posso pegar, por exemplo, isso aqui, vamos pegar aqui um produto aqui, esse aqui, vamos ver se tá tendo busca, entendeu, não se, não se minimize, se minimize a um produto específico, tá, busque vários, tá, isso aqui é para efeito de aula, tá, então, vamos ver aqui, ó, isso aqui tem anúncio, isso aqui que eu tô te falando, aí isso aqui você vai ter como base, pra você criar os seus anúncios, principalmente se você não tem muita noção do inglês, ó, opa, eu tô fazendo assim, aí eu vou pegar ali, vou fazer diferente, tá, só pra você ver aqui, você acha uma análise dos anúncios, que você quer ver no país que você quer ver, lembra que você tem que mudar só isso aqui, e buscar, isso aqui é importante pra você ter base, tá, fica ligado, isso aqui é muito importante, então, eu vou fechar aqui pra gente ganhar time, então, vamos lá, para o próximo passo, aqui na criação, eu já separei aqui, né, já olhei lá, os anúncios, já separei, então, eu já tenho aqui o título 1, eu já separei aqui pra gente ganhar tempo, já tem o título 1 aqui, ó, já tem o título 2, você vai criar, cara, tem uns 5 anúncios aí, diferentes, que é pra você ter, ter logo um método, ficar rápido, entendeu, isso aqui tudo faz sentido, tá, se eu pegar pra traduzir, você vai ver como faz sentido aqui, deixa eu pegar aqui pra você ver, ó, você liga aqui, ó, deixa eu pegar aqui no tradutor, tudo faz sentido, tá, opa, deixa eu separar aqui, que é pra não, ó, tipo, TED é o nome do produto em si, né, claro, se eu tirar TED aqui, eu acho que ele pode dar o nome, carpintarista, porque eu, eu deixei isso aqui, pra ficar mais bonito, até de, ó, TED, carpintaria, o preço oficial, é, 95% de desconto, hoje, frete grátis, obtenha seu, seu preço, seu, seu melhor preço aqui, tá vendo, tudo faz sentido, tá ligado, então você tem que ver isso também, por isso que eu tô colocando aqui, porque já faz sentido, tá, você pode colocar aqui, sei lá, 70, ó, ali tá, menos 95%, off, você pode colocar aqui, coloca uma denlinezinha, coloca off, cara, sei lá, pega lá e, pega o tradutor aqui, muda aqui, tradutor de português pra inglês, apaga aqui, pega aí, coloca últimas vagas, por exemplo, aí, ó, lá aí, tá vendo, é assim que faz, pô, é assim que vai se virando, aí eu vou e coloco aqui, ó, no cabe, pronto, coube, ó, últimas vagas, já criei, aí eu venho pra descrição, a descrição, eu dou aquela coladinha, lá, vejo se faz sentido, como eu já copiei, pra gente ganhar tempo, eu já vou incluir aqui, cara, é muito básico, mano, e você pode se diferenciar demais, eu quero que isso aqui é um conteúdo, muito forte, mas você, como tá aqui a primeira vez, você não tem a tua noção, aí você vai aprendendo, você vai se diferenciando, da galera, pronto, já criei, meu anúncio, cara, agora sobre as extensões, como eu falei, eu vou dar, é muito básico, criar as extensões, só pra você ficar mais forte, o seu poder de ação, pra converter, tá, lembrando, pega o link, desde o princípio, né, desde o princípio, cadê o produto, isso aqui é o produto, ó, vou, vou, vou identificar aqui, como eu falei, o seu ID, que vai dar certo, tá, então, você vai pegar o link, vamos, vamos passar pra, você vai pegar o link, vai colocar o seu ID, isso aqui é importante, demais, questão, você vai jogar dinheiro fora, ó, o link vai tá assim, o x, você vai mudar, pro nano e 1, beleza, tá vendo aqui, pro seu ID, que você criou lá no começo do vídeo, como eu falei, você vai pegar esse, vai carregar, esse, daqui, e vai trazer, vai carregar, vai olhar a página, né, claro, pra você entender, esse link vai ficar aqui, você vai pegar esse mesmo link, vai lá no Bitly, e cria um link Bitly, de redirecionamento, esse, aí você vai, copia, o do Bitly, traz pra cá, pra acompanhamento, mano, não se esquece, pelo amor de Deus, questão não vai dar certo, tá, então, feito isso, pronto, meu amigo, só salva e continua, cria uns 5 aí, sei lá, vai fazendo diferente, coloca ali no tradutor, gasta o tempo, senta a cadeira na bunda e faz, questão não dá certo não, tá, aí você pega e publica, tá, ele tá pedindo pra mim criar mais anúncio aqui, mas vou criar só isso por enquanto, beleza, show de bola, até aqui, então isso aqui é um conceito básico, vamos seguir o passo a passo aqui, pra gente ficar entendendo, então, fazer a busca, como eu falei, né, verificar certinho a página do produtor, entender do que se trata, as palavras, tá, pra você saber, ó, como eu falei também, o URL do anúncio, criar no Bitly, tá, e colocar no modelo de acompanhamento, tá, sempre verificar isso, tá, é, todo o formato do anúncio, se pegar com base de ferramentas de visualização, lembra que eu mostrei lá, no planejador de visualização de anúncio, lá, os anúncios que é pra você ter base, você usa isso, tá, é, criar e instalar o pixel, vamos lá, criar e instalar o pixel, né, que é pra marcar, porque o seu anúncio, é, só vai dar certo, o, o, o Bitly, o Clickbank, só vai dar certo, se você criar um pixel de compra, e um de visualização de página, como que a gente faz isso, vamos fazer aqui na prática, na lata aqui, então, eu vou vir aqui em ferramentas, conversão, então, vamos lá, vamos criar no maisinho aqui, vamos, primeiro criar o de, qual, primeiro a gente pode criar o de compra, logo que tá aqui, então, a gente vai criar o de compra, você coloca o nome aqui, tag, né, que é o nome do produto, você coloca, usa a conversão zerada aqui, porque assim que tiver conversão, o, a Clickbank não tem uma boa conversão, tá, aí você tem que usar ferramentas externas, pra ter uma conversão, pra converter direitinho, o pessoal reclama um pouco, tá, mas isso não vai te travar, né, você vem e coloca aqui em último click, ou redução de time, né, redução de tempo, pra você ver se tem mais palavras, que estão sendo clicadas, isso aqui, aí pronto, eu já criei aqui, o, o ID de conversão, tá, então, já criei aqui, já posso pegar aqui, e levar, pra lá, isso aqui é o ID de conversão, tá, porém, a gente vai precisar também, do ID de visualização de página, então, vou pegar aqui, vou criar, vou criar, clicar aqui, vou fazer um de página agora, aí depois a gente pega ambos, e instala dentro da plataforma, tá, o Clickbank só aceita, se for os dois, tá, então, você tem que fazer os dois, diferente dos outros, essa, essa cara, deixa eu carregar aqui, toma água, então, a gente vai criar agora, inclusive é relevante, a gente colocar aqui, TED, é, compra, ou venda, né, você que sabe, só pra gente, ter certeza, a gente vai vir aqui, agora a gente vai criar um de visualização de página, tá, site, como sempre, seleciona, visualização de página, tá, aqui pra baixo, aqui embaixo, ó, visualização de página, você marca aí, visualização de página TED, aqui, você põe, do curso aí, isso aqui você não marca nada, que não tem nada a ver, isso aqui você não marca nada, que não tem nada a ver, só pra marcar a página, que precisa, tá, opa, preci, ah, então, você vai criar aqui, ó, não usar um valor de conversão, porque aqui, como é visualização de página, você não vai converter nada, você cria, você, pega aqui pra você instalar, então, a gente vai usar esse, que é o de página, e IRC, que é o de compra, tá, onde que a gente vai usar isso, eu não sei nem mais onde é que usa, mas a gente vai achar aqui, deixa eu abrir aqui, então, galera, uma sacada que legal, é que eu não falei no começo, que quando você entra na sua conta, e, pra você iniciar, é interessante você clicar aqui no seu ID, tá, que é pra você vir pro seu ID certo, se você, no começo do vídeo, eu cliquei em afilhar, em, afilhar mercado, tá, aí não, quando você clica em afilhar mercado, ele não marca o seu ID aqui, pra você ter configurações, ó, você vê aqui, não vai aparecer as configurações, tá, quando você clica no seu ID, aí ele marca atrás as configurações, entendeu, e aqui que entra o jogo da configuração do pixel, tá, então, você vai vir aqui em configuração de fornecedor, ó, aqui no canto aqui, do lado de recursos, você vai vir em meu site, tá, pra você adicionar o pixel, lembra que eu falei do pixel de conversão, de compra e de visualização, tá, se você descer aqui abaixo, já tem um novo salvo, tá, e eu posso apagar ou não, mas, basicamente, funciona assim, tá, aí como que eu vou fazer, eu vou adicionar um novo, né, então, vou adicionar um código de roteamento, vou aguardar, quando eu tomo aquela água, vou esperar a página carregar, aí aqui, a gente vai adicionar, tanto pixel, de visualização, como de conversão, então, a gente vai em, 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 é de ouro Google, beleza, clique em adicionar, aí agora, o que que vem a sacada, Google Assistant ID, então, aqui, primeiramente, é interessante você já ter em noção, como rastrear, tá, vou rastrear como, vou rastrear como afiliado, tá, forma, é, onde colocar o pixel, página de confirmação, tá, que aí vai ser lá, onde vai rodar de fato, que aí você não tem onde errar, tá, etiqueta de compra, então, vamos lá, a etiqueta de visualização, então, a gente vai pegar, vamos lá, agora que começa um negócio, então, a gente vai pegar, o ID, tá, o ID, ó, vou pegar aqui o ID, o ID desse, desse produto, vou copiar aqui, eu levo todinho, porque eu sou, eu acho mais prático, tá, mas você pode levar a volta, mas eu venho aqui, copio tudo aqui, depois eu vou apagando, vou apagando aqui, até ficar só o ID, ó, vou apagando, vai ficar só o ID, aí, esse é o ID, esse é o, aqui é o ID, tá, esse aqui é o ID do Google, tá, você vai deixar só esse aqui, e esse aqui, é a etiqueta de compra, que a gente chama de, lábio, tá, então, já tem um aqui, aí, o que é que eu faço aqui, eu apago, tá, aí você faz, o que você achar melhor, o interessante é você saber, o que é que vai ficar aqui, e agora a gente vai pegar, a etiqueta de visualização de página, lembra que eu criei lá, então, essa daqui é a de visualização de página, deixa eu ver se é correto, isso, então é, visualização de página, tá vendo aqui, então é esse aqui mesmo, aí a gente vai pegar, a etiqueta, o lábio, vai depender aí do, o que você chama, então agora eu vou pegar, ó, o lábio é só esse aqui, o lábio é esse aqui, depois do ID, é o lábio, o ID é o mesmo, então eu vou vir aqui, eu, sei lá, eu vou deixar só ele, ó, depois da barra, tá, depois da barra, deixa eu só dar um contraste aqui, para você visualizar melhor, ó, vou até tirar daqui, vou fazer tudo de novo, outra vez, ó, tá vendo aqui a barrinha, essa barra aqui, ó, então é daqui para cá, então você vai deixar só ele, a partir do D minúsculo ali, ó, e você vai deixar só ele, tá vendo aqui a, a aspa, então daqui para cá, você apaga também, ó, vou apagar daqui para cá, fechou, não se esquece de marcar o rastreador de afiliado, não se esquece de marcar, para quando chegar na palha de confirmação, tá, feito isso, só salvar, pô, deu dois erros, ah, tá aqui um erro, qual é o outro erro? Ah, tá, o outro erro é que, aqui, você não usa, o AW, tá, você só usa, então, você pode até vir para cá, quando você começar aqui, ó, você pode vir aqui o código, aí você só pega o ID mesmo, tá, aqui é diferente, que você não usa o AW, tá, eu esqueci desse detalhe, aí você apaga o AW, tá, aí pronto, você tem o ID, que vai servir tanto para para visualização, como para para etiqueta de compra, e você tem as duas etiquetas, tanto de visualização, quanto de compra, agora vai dar certo, show de bola, então já está salvo, beleza, então, eu acho que é isso até aqui, vamos ver o nosso próximo passo, vamos descer lá, para a gente ver o que é que falta, para a gente falar, tá, não se esquecer de colocar, incluir as palavras negativas, tá, então, quais são as palavras negativas, login, download, PDF, tudo o que é que você faz, você vai no tradutor, você vai lá em tradutor, e pega, e traduz as palavras, se está, e vai analisando as palavras, que não vão remetendo, aos seus cliques, como é que você faz isso, você vai lá em análise, de pesquisa, de busca, do seu gerenciador, e você vai lá, e acha, e você traduz para ver, se está fora, tá, então, já criemo aqui, eu falei das palavras negativas, use sempre as palavras normais, de produtos digitais, de produtos físicos, a definição que você vai anunciar, então, você vem aqui, por exemplo, você vem aqui e coloca, você sabe que login, pessoas que querem logar, não é legal, sei lá, PDF, não é legal, sei lá, entrar, não é legal, aí você pega, todas essas, eu já tenho, várias, tá, se alguém quiser, só deixar aqui abaixo, comentário, que eu libero, tá, e é isso, aí eu vou lá para minha campanha, daqui eu saí daqui, deixa eu salvar isso aqui, né, próximo está salvo, já ambos estão salvos, tá, concluir, se você ver aqui, ó, ambos estão salvos, aqui em conversão, tanto a TED, visualização como compra, vou lá na minha campanha, dá um pouquinho de trabalho, é normal, dá um pouquinho de trabalho, aí, sabe o que é mais ruim, você descobrir isso tudo, você testar, você pagar, quando você pega a finada, do jeito que eu estou falando, você só faz o passo a passo, e se você tiver alguma dúvida, é claro que vai durar algumas coisas, a gente, às vezes deixa de falar mesmo, por tanta informação, você pergunta aqui abaixo, tá, então vou pegar aqui, onde eu criei, né, aqui no, no meu MMC, vou lá em campanhas, vou lá em campanhas, tem umas campanhas aqui de teste, rodando, não call, então tá aqui, tag, é o que acontece, eu vou vir nas palavras negativas, tá, a palavra-chave, negativas, e vou incluir, aquela quantidade de palavras, que eu acho relevante, tá, login, PDF, download, tudo em inglês, vou colocar em inglês aqui, claro, né, aí, eu venho, aí, depois que estiver rodando, eu salvo, depois que estiver rodando, aí você, sei lá, sete dias rodando, já uma semana, é interessante você vir aqui nos termos de pesquisa, tá, aí você ver as palavras, pra ver se tem coerência com as palavras que você quer, do produto que você quer vender, tá, porque se não tiver, aí você pega e vai, e sobe pra negativar, beleza, bom, eu acho que é isso, tá, é bem legal, uma dica que eu quero trazer, você tem que sempre achar CPC baixo, tá, então procura produtos aí, que tenham CPC baixo, tem esse orçamento diário, é interessante você ter, como baixo, pra você não se perder, financeiro é sempre importante, procure produtos com pouca busca, às vezes também faz sentido, quando remete direto pro nome do produto, tá, palavras com variações, você tem que ver, você tem que incluir palavras com variações, é interessante, principalmente produtos pra meio de funil, sempre atentar pras correspondências com baixo grau de liberdade, então, cara, não abre muito o grau de liberdade, pro Google mostrar pra várias pessoas, entendeu, assim, tem um tipo em mente, tipo, no caso aí, desse produto aqui, que é o Teddy Ork, o Orking, então eu vou anunciar mais pra esse tipo de pessoa, tá, eu vou usar mais as palavras específicas, observe sempre, nesse caso aqui, não tem como você observar se o produtor faz remarketing, mas pode ser um bom passo, às vezes o cara tem canal também, é bem legal, tá, se ele tem uma boa audiência, legal, vê se a página de venda tá boa, vê se tem bons, vê se tem vídeo, um vídeo bom, oferta, garantia, não suba só por subir, tá, então, analise isso antes, tá, bom, então, você rever aí o vídeo, tá, então, como tá, deu uma bugada aqui, então, você rever o vídeo, envia gravidade, gravidade, lembra no começo do vídeo que eu falei sobre gravidade, dica 3, escolhe os melhores países, tá, você pode sair da concorrência, então, vê aí o que é que é melhor pra você, é, primeiro pilar, produtos, com gravidade média de 50 pra cima, tá, segundo pilar, média de, de comissão, tá, terceiro pilar aqui, produtos, nome do produto específico, tá, sempre específico, principalmente pra quem tá começando, tá, a gente fala que aqui o pessoal mais no fundo de funil, aquele cara que já quer um curso específico, tá, observação, o link da filiado se chama, é, é hoplink, importante, tá, sempre criar seu link pela página de afiliado, lembra que eu falei no vídeo, lá, você clica lá e vai na página de afiliado, sempre por isso, se não tiver, eu não acho legal você criar, principalmente você tá começando, tá, então, os links, eles vão ser assim, na maioria das vezes, vai ter produtos, que você vai, entrar lá, ele vai dar a opção de você só colocar o seu ID, e ele já vai te dar o link assim, ó, desse jeito aqui, com o seu ID já incluído, aí você pega e usa esse link, tá, nunca usar esse com X, sempre usar esse, se você tiver o link assim, você vai substituir, tá, substitui, beleza, sempre substituir o Xzinho pelo ID, Xzinho pelo ID, aí a criação de campanha, sempre selecionar os países, muito importante, fazer busca das palavras-chave, mostrei lá, como que você busca lá, pra ver o valor, pra ver qual as que estão sendo mais buscadas, usar sempre o Bitly, pra você fazer aquela questão do acompanhamento, lá dentro do anúncio, tá, ver o formato do anúncio, com base, tal, você vai lá, visualiza, lembra que eu falei, você visualizar, você dá uma coladinha ali, é, básica das pessoas que já estão anunciando, tá, a formação de criação de pica, isso, lembra que é sempre de compra, de visualização de páginas, show de bola, ah, como que eu faço pra ver a questão do recebimento, tá, uma coisa, é, 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 é claro, tá, assim que bem que ele não libera, você fazer um saque de princípio, tá, ele espera você fazer algumas vendas, beleza, e ele vai liberar, assim que você fizer algumas vendas, porque ele vai entender que, tipo, a pessoa tá comprando ali, porque ela quer o mesmo produto, tem muita gente que, que compra produtos, é, como afiliado, para ele entendeu para ele gerar uma comissão para ele mesmo e aqui ele entende que isso é um ponto de segurança tá como que eu vou sacar você vai entrar aqui nesse site ó para unir é bem que é um site para você criar uma conta entendeu internacional isso eu não vou falar aqui porque estão a ficar muito extenso mas é bem fácil você se cadastra lá qualquer coisa qualquer dúvida você pede aqui então você cadastra e você vai gerar um código Zinho lá para você incluir dentro da plataforma aqui daqui que bem entendeu aí você busca aí no Google procura saber como é que é mais a informação é válida você cria uma conta aqui no pênue aí você é gerado o código Zinho como se fosse numeração de conta de cartão mesmo normal de banco aí você inclui aqui para quando você quiser sacar você saca aí cai aqui nessa conta da família e você transfere para qualquer conta que você quiser beleza é sempre palavra-chave atentava a palavra-chave estava a palavra-chave negativa aí você cria o seu anúncio baseado no anúncio de visualização beleza cria o pixel e bota para rodar e análise é sempre analisando ali vendo as palavras que estão sendo buscadas para negativar algumas e acho que a pegada do vídeo é esse tá a pegada do vídeo de infarto é tipo eu trazer uma nova uma nova visão de mercado para você ter como base e o que eu disse aqui o que eu ensinei aqui esse passo a passo aqui de fato dá para você começar a criar suas campanhas a fazer suas vendas só se seguir o passo a passo a criação de campanha você já sabe se você não sabe tem muito conteúdo aqui falando sobre isso como você entender a ferramenta você cria lembra de criar um deus a vender sempre nos links escolher os melhores produtos ali ver a questão é como eu falei aqui o ponto de é os pilares de gravidade é você nem pode ser muito nem pode ser muito baixo entendeu é ver a questão da comissão né e ver o nome específico nessa sempre o nome específico dos produtos tá a concorrência sempre a questão dos países e é isso cara se você tem entendido a ideia foi de fato te abrir a mente para novos mercados e cara eu acho que foi bem relevante o papo aqui e de coração mesmo é para isso para você ter essa ideia essa visão para você começar a pensar de forma diferente e sair da manada tá então cara qualquer dúvida eu sugiro que você deixe aqui abaixo comente pergunte é o que a gente puder ajudar que a gente ajuda a gente vai se descobrindo se ajudando comente alguma coisa e cara eu acho que é isso a primeira vez no canal não deixe de se inscrever no canal beleza é sempre bom porque mais pessoas podem ver esse conteúdo conteúdo então você já deixa aquele like aí maroto se inscreve no canal e ative o sininho aqui abaixo para você sem receber todas as casas e perdendo essa sacada que o que a gente traz aqui foi de moral eu espero verdadeiramente que você tenha gostado qualquer coisa se quiser saber mais sobre o Google Ads vou deixar um treinamento gratuito aqui para você que ela pega é seu estúdio coloca em prática revê coloca em prática é de graça para você acessa é seu tamo junto valeu até a próxima fico por aqui valeu E aí E aí E aí